A CUNTA DUL CURVO E DE LA RAPOJA MIRANDESA A GREVILA! GREVILA! Que que me queres? Vamos os deus a brincar aos contos tradicionais, sim? Bona ideia! Então vamos! Vamos! Era uma vez um curvo que estava empolheirado numa árvore a comer um cibo de queijo! Hummm! Neste entretimpo andava uma rapoja mirandeja por meio do monte a pestear e, em tosse, mal sentiu o cheiro do queijo a chileu-se a circuito ao curvo e puxe a gabalo com uma conversa muito estranha olha, cheia de manha! Põe-nos deus ticos! Põe-nos deus ticos! Ache! Põe-nos sores muito guapos! Ouvi-vos ver que soa-te o pássir que canta melhor na semana! Oh, cantai-yo! Cantai-o a canta-i não sequestTodosquê Ouvida! É agora em meu! Tchau, tchau